Pessoal, na coluna Alto da Torre de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a sucessão presidencial. O grande fato político das últimas semanas foi a filiação da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva ao PSB. Todo mundo se lembra, ela estava tentando organizar o próprio partido, a Rede Sustentabilidade. Seria esse o nome do partido. Como não se conseguiram as assinaturas suficientes, o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou a inscrição do partido dela. Ela chegou a ensaiar a ida para um partido menor, mas acabou preferindo o PSB. Mas tem um probleminha aí, que o PSB já tem um candidato presidencial. É o seu próprio presidente, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que tem pleno controle do PSB. Marinha seria para entrar como vice? Ou será que, caso ela continue muito bem as pesquisas, ela ficaria com a cabeça de chapa e Eduardo Campos com a vice? Essas são perguntas que só o tempo responderá. Mas há um efeito imediato dessa colisão formada dentro do PSB. É que todas as pesquisas de intenção de voto mostram que, quando há quatro candidatos disputando, e esses quatro candidatos seriam o atual presidente Dilma, o senador Aécio Neves, do PSDB, o governador Eduardo Campos e, lógico, Marinha Silva. Então, nesse caso, com quatro candidatos, não há possibilidade de vitória de ninguém no primeiro turno. A presidente Dilma, o SEF, continuaria saindo à frente, o que seria até natural em se tratando de uma presidente, um exercício do cargo, candidato à reeleição. Então, com quatro candidatos, não haveria possibilidade de vitória da presidente Dilma no primeiro turno. Isso, claro, se a eleição fosse agora, porque pesquisa pega um quadro de momento. Mas com quatro candidatos, então, não haveria a possibilidade de primeiro turno. O segundo turno ocorreria necessariamente. E as pesquisas mostram que a candidata mais provável a enfrentar a presidente Dilma no segundo turno seria Marinha Silva. Mas, no esquema, com três candidatos, mais uma vez Dilma Rousseff, mais uma vez o senador Aécio Neves e o governador Eduardo Campos, com o sem Marinha de vice, o serviço fica muito mais fácil para os marqueteiros da presidente Dilma. Aí, o primeiro turno, muito possivelmente, seria resolutório. Ela teria condições de se eleger no primeiro turno. Nesse caso, não haveria o segundo. Então, fica aí uma questão pendente, que é a seguinte. Será que os demais candidatos estariam dispostos a concorrer dessa forma, sem Marinha no páreo, e assim se exporem a uma derrota antecipada, uma derrota mais à frente? É uma coisa que, então, como nós dizíamos há pouco, só o tempo dirá. Porque há, tecnicamente, a possibilidade de que Marinha Silva, estando dentro do PSB e tendo mais intenções de voto do que o governador Eduardo Campos, haja uma troca e ela passe a cabeça de chapa. Mas, para o PT, há sempre o alívio de que, hoje, seria tecnicamente impossível uma eleição com esses quatro candidatos.